Estamos de volta com o último bloco, mas nós temos muito assunto aqui para falar esse mês e a gente está explorando bastante a doutora Rejane, depois vai vir a doutora Angélica, a doutora Sara, então a gente quer explorar esse meio aí, esse mês. E estamos de volta com o terceiro bloco, continuando o nosso assunto em questão e eu já queria fazer a seguinte pergunta para a doutora. Devo colher sorologia para confirmar se a vacinação do Covid fez efeito? A gente não podia deixar de falar sobre esse assunto tão polêmico aí a respeito das vacinas. E aí, doutora, devo colher ou não? Não, não deve colher, é assunto polêmico mesmo. Na verdade, se você quiser colher, colha, não está indicado, não tem nenhum protocolo pós-vacinal. Por exemplo, a vacina da gripe. A gente fica colhendo sorologia para saber se a nossa vacina da gripe está nos protegendo? É verdade. Não, é porque o Covid é um vírus novo, que está causando uma pandemia, tudo isso que está acontecendo no mundo. E aí ficou essa história, muitos que tomaram, por exemplo, a Coronavac, ficaram doentes, alguns faleceram, porque não tinha nível de anticorpo protetor, não há nada estabelecido. Inclusive, hoje, eu li um artigo que a doutora Eduardo me mandou, da Bioteste, falando sobre isso, os anticorpos neutralizantes, e não significa que você não esteja protegido se a sua sorologia não vier aos anticorpos, não necessariamente, tá? Então, na prática, só vai te deixar mais estressado, mais ansioso. Você vai colher, às vezes não vai estar lá o título, você vai falar, ai meu Deus, não adiantou nada a vacina. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não vai fazer, porque ninguém vai te dar outra, né? Porque pelo susto, ela marcada, você já tomou o problema teu. Então, assim, não faça, gente, não tem o que fazer. A gente está protegido. A vacina tem uma porcentagem de eficácia boa. Nós vamos falar isso depois, acho que depois, um pouco a respeito disso, né? Então, não há indicação realmente formal, tá? De literatura. Não tem isso preconizado em nenhum momento, né? Mundialmente, então, não é para ser feito, certo? E como é um vírus novo, ainda não tem todo o padrão sorológico, assim, bonitinho, né? Isso, exatamente. Isso demora, né? Qual anticorpo você vai pesquisar? Qual é o anticorpo? Porque a gente sabe que tem vírus que um anticorpo é da infecção, o outro é da vacina. Exatamente isso. Como, por exemplo, da hepatite, né? Então, na prática, né? Então, não adianta prosquisar a doidade. Para ficar testando ali, sem você nem saber o que você quer, na verdade, ou quem que vai testar, né? Exatamente. Perfeito. E, doutora, em relação ao adolescente, a gente vê que a criança tem todo um protocolo de vacina bem estabelecido. E quando chega na adolescência, existe vacinas? Como é que deve ter essa questão? Então, temos até a caderneta do adolescente, né? O Ministério tem umas cadernetas ótimas. Isso, o Ministério é super organizado, né? A caderneta da saúde da criança, a caderneta do adolescente, do adulto e do idoso. É, da gestante, exatamente. Então, o adolescente, ele precisa se imunizar contra o HPV a partir de 9 a 13 anos as meninas e de 11 a 14 anos os meninos, né? A vacina do HPV é uma vacina muito importante, porque ela previne alguns tipos de câncer, né? Inclusive, a doutora Regina sabe aí, né? Câncer de útero, né? Colo de útero, câncer de pênis. Então, é uma vacina que é importante ser tomada. Inclusive, antes do adolescente iniciar a vida sexual ativa, né? Porque é justamente uma doença sexualmente transmissível. É uma vacina bem importante. O adolescente também tem que tomar o reforço da meningite entre 11 e 12 anos. Pode ser a ACWY, né? Pode ser a meningite C. Agora, o Ministério colocou a ACWY. Se quiser e se puder, é importante também se imunizar contra a meningite B, né? Se ele não tiver feito isso na infância, a meningite B também seria uma vacina do adolescente. E nós temos também a hepatite A. A hepatite A é uma vacina que entrou há alguns anos, mas alguns adolescentes ainda não pegaram essa vacina. A hepatite A, vou falar isso também na vacina do adulto e do idoso, principalmente adulto e adolescente, né? É uma doença que é causada por, às vezes, transmissão por alimentos, peixes, a gente come fora e pode pegar essa doença. A hepatite A pode causar um problema bem grave no fígado, tudo isso. Então, se você puder se imunizar contra a hepatite A, é bem importante. Então, o que a gente preconiza no adolescente? Principalmente a HPV, a meningite ACW, o reforço com 15 anos da tripsi bacteriana, que seria a DTP, que, na verdade, seria a celular, se for possível, que é tétano, coquelute e difiteria. Ou você pode fazer a dupla também, a dupla adulto. A hepatite A, se for possível ser feita. A influência anual, se a família quiser, não está incluída no do Ministério, mas, se quiser pagar, pode ser feita também, até seria importante. E a meningite B também, que não é do SUS, mas poderia ser feita. É interessante falar disso. E eu já quero fazer aqui outra pergunta, doutora. Sobre a adesão. Como que é a adesão desse público, dos adolescentes? Tanto por parte do adolescente em si, quanto por parte da família em si. Então, o adolescente é um ser humano meio esquecido, né? É rebado. É negligenciado. É, na verdade, porque ele fica naquele meio de caminho, né? A pediatria, agora, cuida até 18, 19 anos, que é a adolescência. Não era antes, né? A adolescente ficava naquele meio que não sabia se era do clínico ou do pediatra. E a mãe também não levava mais no médico. Ela fala, não tem médico para ele, porque ele não é do pediatra, porque ele já cresceu, né? Mas ele está muito pequeno ainda para ir para o clínico. E não levava no médico, não fazia nada. Não dava vacina, não fazia nada. É verdade. Hoje, agora, como eu estou pegando muita questão de cólica menstrual muito cedo, as mães já levam. E, geralmente, como elas sofriam, elas já dizem, não, doutora, eu trouxe logo, porque eu já sofria. Aí, na ginecologia, até que elas já estão levando menina ali com 12, 13. E aí, as meninas até aproveitam que elas sofrem. Mas, fora isso, não. Não, não leva, exatamente. Hoje, como tem muito mais informação, a gente tenta, né, passar essa informação. Que o adolescente tem essa carteira vacinal, que tem necessidade de fazer. Pelo menos essas que sejam, que sejam pelo SUS, mas HPV, o reforço dado tétano, né? Que eu falei. Às vezes, ele se machuca, faz um ferimento e pode desenvolver tétano se não tiver com os reforços em dia. Entendeu? Então, é importante. Mas, realmente, eles têm uma dificuldade de adesão até para ir ao médico. Quanto mais para fazer uma vacina, né? Não, e eu falo isso porque, assim, como a doutora Cláudia já falou aqui, tem preconizado pelo Ministério da Saúde. Tem a carteirinha em tudo. Mas era uma que ficava amutuado lá no canto, lá, e você passava anos e você via aquele mesmo tanto de carteirinha lá, porque não tinha adesão por parte da família, por parte do próprio adolescente, né? E aí ficava complicado isso. E eu acredito que, assim, abriu um pouquinho mais o leque para isso com a do HPV. Isso, exatamente. Agora, as outras ainda continuam, acredito, sendo negligenciadas mesmo aí. E eu não acredito ainda que tenha uma boa adesão, né? Mas é muito importante. Então, peguem aí a carteira. Se não tem, vão atrás. Que existe, sim, viu? As vacinas aí para o adolescente. Com certeza. E eu já gostaria de saber, então, já que a gente está, assim, por categoria, fala para a gente um pouquinho a respeito das vacinas, então, do adulto, para a gente poder ir por faixas, né? Entender nesse processo. Olha, a gente acha, como adulto, depois que a gente cresce, a gente acha que não precisa tomar mais nada, né? A gente acha, ah, beleza, agora eu não preciso tomar mais nada, né? Então, estou bem, só se dá gripe, né? Talvez anualmente, se eu quiser pagar, para não pegar gripe. Não, gente, tem muita vacina também que é preconizada para ser feita para os adultos. A vacina do HPV, ela pode ser feita até 45 anos, né? Então, tem muitos adultos, na verdade, que não pegaram. O HPV começou há pouco tempo, né? Pelo SUS. Não é uma vacina de muitos anos. Então, é uma vacina que seria muito bom ser indicada. Até os urologistas, obstetras indicam, né? Fazer os urologistas para ser feito, né? Pode falar, né? Tem um pouquinho. E, inclusive, até pacientes que já tiveram lesões de câncer de colo, ela tem uma boa indicação, porque ela aumenta a cobertura de anticorpos e evita a reincidência de novas lesões, entendeu? É bom escutar isso, doutora, porque já existe aí um mito que fala que depois que entrou em contato com o vírus, não faz mais efeito, não precisa mais, né? É um mito. É assim, ele fica numa forma latente lá na célula. Isso. Ou seja, não causa doença. Só que ele aproveita a imunidade. Quando dá uma baixa dessa imunidade, causa doença. E o papel da vacina é isso. Deixar o quê? É a imunidade humoral alta, constante, para evitar essa ruptura aí da imunidade. Então, é importante. Então, olha só, gente, aí a dica e a informação aí da doutora Cláudia, doutora Regiane, a respeito da vacina da KPV. Então, você pode tomar ainda a vacina, viu? Mesmo não sendo mais adolescente, viu? Isso. Você pode estar procurando, né, doutora? Exatamente, né? E os estudos mostram isso. Quando faz a vacina, mesmo que já tenha lesão lá de colo, que precisou fazer biópsis, às vezes, ela tem menos reincidiva do que aquelas que não fizeram. Sim, é muito importante. A única diferença que vai ser é que ela não está no calendário, não é isso? E aí você vai ter que procurar o sistema, no caso assim, o serviço particular para a aquisição dessa vacina, mas que vale muito a pena, viu? As outras vacinas que o adulto poderia tomar, que deve tomar, a cada 10 anos a gente deve tomar a vacina contra o tétano, né? Que seria, na verdade, a D, a gente preconiza atualmente, tem a dupla adulto. A dupla adulto é difiteria e tétano. Mas a gente já preconizaria tomar a tripla, na verdade, que é a pretúrgica celular junto, né? Que é a que dá na gestante também, né? Porque ela previne não só o tétano, a difiteria, mas também a coqueluche, que é também uma doença que, na verdade, nunca a gente conseguiu erradicar. E quem passa o coqueluche para os pequenininhos é o adulto, porque a gente vai perdendo a imunidade da coqueluche. E aí a gente começa, às vezes, com a tosse crônica, a gente fala, ah, estou com uma tosse, deve ser minha rinite, minha alergia, tal, tal, tal. Hoje em dia não pode mais tossir, né? Que tem o Covid. Se tossir, a gente vai ser mandado correndo. Mas, na verdade, é a pretúrgica, é a bactéria da coqueluche. Então, é importante tomar essa triplice bacteriana a cada 10 anos para você se prevenir contra essas três doenças. É DTPA, né? É, DTPA, exatamente. DTPA, justamente, tá? Essa vacina pode ser tomada, pode ser tomada na gestação ou ser tomada pelo adulto. O HPV, importante. A vacina da gripe anual, né? Se for possível. E se não tiver imunidade contra hepatite A, muito importante fazer o esquema da hepatite A, que são duas doses. A hepatite A, a gente, realmente, a gente pega, já vi muito, teve um surto uma vez aqui em Marabá, faz uns três anos atrás, o pessoal comeu um peixe aí, né? Um salmão. Todo mundo ficou lá amarelão, né? Realmente, detona com o fígado, pode dar quadros graves. A gente pensa, ah, por que eu vou tomar doença de criança? Essa não é, é doença de saúde pública, né? A prescrição é fecal oral. Então, se você comeu em lugar errado, né? Alguma coisa, você pode pegar uma doença dessa. Então, se tem vacina, né? Vamos tomar vacina. E lembrando que a resposta do adulto a essas doenças de crianças são sempre drásticas, né? A criança, às vezes, sai de boa. A adulto é muito pior. Da atapora, que é a varicela. Se você tiver depois de velho, nossa senhora. E tem vacina, a gente procura isso. Se a gente tiver que fazer uma dose, um estrago, você fica inteirinho marcado, né? Sarampo mata mesmo, adulto, né? O doutor André põe o sarampo, né? Tem que virar adulto de pôr de velho que pegou o sarampo. Então, assim, tem que ter as duas doses certinhas, né? A gente tem vários casos de adultos que pegaram. Então, o sarampo, ver se a carteira está em dia, né? A tripse viral, ver se tem a varicela, que é a vacina da catapora. HPV, a gripe. E até a meningite B, caso não tenha. Se quiser fazer, se for possível fazer, é importante. Adultos que viajam muito. A meningite B ainda não está controlada. É no Sudeste, em alguns estados aqui do Brasil. E também, caso para quem viaja para o exterior, né? Então, é importante fazer. E a do idoso, né? Os nossos velhinhos. Fala aí também para a gente aí, já que a gente está aqui falando de todas as categorias. Vamos falar também das vacinas do idoso, para que eles fiquem bem conscientes e bem orientados com as informações. Olha, vamos lá, idoso eu entendo, porque eu tenho dois velhinhos em casa. Eu estou quase idosa já, né, Débora? Estou chegando nessa fase bem. Não vamos discutir sobre esse negócio de idade aqui, não, né, doutora? Apesar da nossa pele ser assim e tal, mas vamos deixar esse negócio de idade para lá. O idoso toma a vacina da gripe, né, anualmente, já é da campanha do Ministério, pelo SUS. O idoso tem que tomar, o ideal, pelo menos, se puder, tomar a vacina do Episóster, acima de 50 anos. O Episóster é uma doença causada por um vírus, que é o mesmo vírus da varicela. E pode causar lesões bem importantes, né, efeitos nervosos no corpo do idoso. Pode dar limitações físicas. É uma doença bem grave, né, que pode ser bem grave. Então, essa vacina do Episóster é acima de 50 anos. A de pneumococa, a pneumo 23, que é para evitar as pneumonias. Essa também é uma vacina preconizada, está na carteira de saúde do idoso. E agora, atualmente, Covid, né, Covid com o idoso, né, que conseguiu o primeiro, né, porque realmente foi a faixa que estará mais acometida. E o idoso, na verdade, assim, conforme ele vai tomar a DTPA que a gente comentou, né, o reforço da tétano, ele tem que tomar de 10 em 10 anos também, certo? Na verdade, não é porque ele virou idoso que ele tem que parar de tomar. Ele pode pegar um tétano sim, pode se machucar, pode acontecer alguma coisa, ele tem que continuar tomando. Então, de 10 em 10 anos, todas as fatigetárias a gente tem que tomar a DTPA, o idoso, a gripe, o Episóster e a pneumocócica. Eu já fiquei aqui pensando, será que você que está aí em casa, você tem essa carteirinha, gente? Porque, assim, eu fiquei já aqui tentando lembrar das minhas carteirinhas aqui. E você, tem todas as suas carteirinhas de vacina e, se não tiver, corre logo, providencia, vê como é que está a situação, faz um check-up, né, na verdade, aí da carteirinha. Qualquer coisa, fique voltando, vê no programa de novo para tirar as informações, porque realmente são informações de saúde pública, né, que nós estamos passando hoje aqui no programa. Então, são muito importantes para vocês aí. Eu também fiquei pensando a mesma coisa, assim, né? Poxa, em dia, minha vacina, deu vontade de sair correndo já em minha vacina, e refazer as vacinas, porque eu sempre fui fã de vacina. Inclusive, agora, eu tive um bebê há 3 anos, né? A minha, eu sei que ela está dentro da pastinha do bebezinho lá, que está tudo bonitinho, porque eu já deixo tudo junto, que aí eu vacino ele e checo a minha. Vacino ele e checo a minha. Mas, assim, é importante isso, né? E falando em gestante, vamos refalar, vamos reforçar o que seria. A gestante aqui é uma alugação da poligiane. Não, mas pode falar. Tem vacinas já bem estabelecidas para a gestante, né? Que já são do pré-natal, né? Então, a gestante tem que fazer a vacina da gripe. E a DTPA também, né? Que é a do petroce da celular. A hepatite B, caso ela não tenha o esquema completo, né? Tem que ver o esquema da vacina, se não estiver completo. Essas são as três, na verdade, que são, entre aspas, obrigatórias, né? Durante o pré-natal, né? A doutora Regina, você pode falar mais alguma coisa desse ponto? O que é padrão, né? A hepatite, a DTPA, que é o tétano, difiteria. E a influência, né? São essas principais. Algumas regiões, dependendo da situação endêmica local, né? Pode adotar uma, se for endêmico, naquela situação. Mas, de uma maneira geral, são essas que o Ministério preconiza. E ainda está a questão agora atual, né? Muita dúvida em relação à vacina do Covid e tal. O que as sociedades médicas recomendaram? O obstetra tem que, junto com a gestante, traçar um perfil e pesar risco e benefício das vacinas. E aí, deixar a escolha entre as partes, né? A gestante... A vacina ou não, tá. Isso. Assumindo os riscos e o obstetra junto, apoiando. Então, essas são orientações. Tá jóia. Beleza. Ótimo aí, gente. Esse pôr aqui é top. Entendeu? Você se deu pra entender. Muito. E aí, a pergunta aqui, que tinha pra fechar aqui, né? Vai fechar com chave de ouvido. Quais as impressões sobre a vacinação em relação ao Covid? Só pra gente aqui, que eu não ia deixar a doutora Cláudia sair assim, né? Sem falar do Covid. Sem falar, né? Qual seria a repercussão que você percebe na prática, né? Na sua experiência, vivendo. Na verdade, assim, como eu trabalho em UTI, né? E a gente... Eu também trabalho em Brasília, na UTI de Brasília. E a gente sempre tá vendo, né? Os levantamentos. Sempre vendo as internações, né? Lá, sempre que a gente chega, a gente dá uma olhada, uma fuçadinha. E, na verdade, já tem estatísticas de alguns trabalhos de vários estados, né? Diminuiu muito em idosos. Realmente, diminuiu. A internação de idosos em UTI diminuiu drasticamente. Você pode... Isso, acho que é realmente nacional. Então, a gente tá conseguindo proteger, sim, nossos idosos. Das formas graves, sim. Realmente, acabou transferindo de faixa etária, né? Que é a nossa faixa etária aqui, né? E ficou... Infelizmente, mas foi a nossa faixa etária que tá pegando, né? A faixa etária jovem que tava, às vezes, se achando, né? Que não pegava. Exatamente. E se inflamava, adoidado. Aglomerava, adoidado. Aglomerava, adoidado. E agora tá pegando, tá morrendo, tá ficando com quadros graves. Então, a vacina é boa, sim. Claro que tem níveis de eficácia diferentes da Coronavac, da Oxford, da Pfizer. Mas, de maneira geral, foi um avanço. Não tem como falar que não foi um avanço. A gente tá conseguindo proteger as faixas etárias principais, que seriam os idosos, que mais estavam morrendo. As crianças continuam a não ser acometidas pelo Covid. A estatística continua baixa. Esse ano tava até mais baixa do que o ano passado, em relação à infecção. E, realmente, os adultos jovens que estão contraindo mais, porque ainda a vacina não chegou neles, entendeu? E também os que têm comorbidades, principalmente comorbidades aí, disparado, né? Que já tem alguma doença, questão de obesidade, né? De organismos mais inflamados, tudo isso. Aí, acabam pagando, então, me interessa fazer aí, pagando a conta, né? Porque o vírus está chegando mais neles, né? Verdade. E, a gente já... E pena. Aqui, né? Eu vou ter que liberar a doutora Cláudia. Tinha mais dúvidas aqui, mas a gente precisa acabar o programa, né? E eu já gostaria muito de agradecer, doutora Cláudia, por sempre estar disponível, assim, para aceitar o convite. Eu sei que é corrido, ela já vai sair daqui, já vai atender. Então, assim, não é fácil. A gente sabe da correria do dia a dia, né? Mas que ela sempre se coloca à disposição para estar passando essas informações para você que está aí em casa, né? Que, muitas vezes, está ainda em isolamento, não pode sair. Mas que a gente está levando as informações até vocês aí. Então, muitíssimo obrigado, doutora Cláudia, por ter aceitado. Exatamente. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer. Foi um programa, assim, riquíssimo em informações, né? Verdadeira utilidade pública, como foi falado. E eu creio que daqui a pouco vai ter mais e mais informações. Com certeza. Mais respostas. Tudo no começo dá uma assustada, mas, graças a Deus, depois esclarece mais. E isso vai acontecer com o que Deus quiser. Obrigada, Cláudia. Obrigada a vocês e parabéns pelo programa. Um ano de programa. Pois é, um ano aí de programa, né? Muito legal. E, assim, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, tenha a Pronto Baby Vacinas. Está passando aqui embaixo o endereço e o telefone. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre essa questão das vacinas, né? Podem estar entrando em contato com esse telefone aqui embaixo. Pronto Baby Vacina fica lá no Shopping Verdes Mares, tá? E a doutora Cláudia é uma das socioproprietárias de lá. E ela vai sempre estar lá atendendo e verificando sobre as suas dúvidas, ok? Roda, se quiser mandar a foto da carteira de vacina, sem compromisso nenhum, nossas funcionárias, para esse telefone, o WhatsApp. Vai falar a idade, manda a foto, elas fazem as vacinas que estão faltando, manda o orçamento, manda tudo certinho. Ótimo, olha aí. Já é top demais aí o serviço. Então, muitíssimo obrigado. Já um alô lá para o pessoal da Pronto Baby, né? Que sempre também nos atendem aí, tá? Então, muito obrigado. E nós ficamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo informações para vocês.